Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os papandos. E por aquele combo das 8 gostos em Brasil, bora! Demorei, mas cheguei, hein? E bora pra nossa fofoca, começando com a de mãe de dois, que o seu vídeo foi mostrar as comprinhas que ela fez, inclusive cartelas de Danone, patinha, patinha que não sabe aquele Danone em formato de patinha, né, gente? Dentro do babado em formato de patinha, logo ela, mente que nem sente. Disse que as crianças já tinham até enjoado de Danone e fez um caseiro, só pra ter conteúdo daquele caseiro, né? Porque ela disse que eles tomam dois por dia. Se enjoou desse jeito, imagina se não tivesse enjoado, né, gente? E o resto do vídeo foi chechilento, só mostrando as compras. A maçã que ela não achou, a maçã de água. É a maçã de água dela. Então ela comprou uma maçã mista e comprou um engradado fechado, né, gente? De achocolatando pra ele, pros meninos. E comprou uma água oxigenada pra tirar o mofo da mochila da Layla, que a mochila nova tá cheia de mofo. Claro, gente, o quarto não tem o vento, gente. Aquelas crianças, por isso que vive tossindo, gente. Que perigo. As crianças no mofo não tem circulação de ar e a janela pequititinha que tem, ela tampa. Nunca vi isso na minha vida. A passada, se ela soubesse o perigo que é pro pulmão dos filhos, isso ela não faria, não é mesmo? E, gente, reparei que ela não fala mais na mica, na cunhada. Será que rolou treta depois que ela mostrou o peitinho da menina? Passada, engomada. É babado. E bora falar também de Oxente, a linha começando com o penúltimo vídeo. Que eu recebi esse comentário de uma tichuquinha, gente. Que papá tua. E minha maravilhosa me deixou o seguinte. E no minuto 8.16, quando estão indo pra casa, o carrinho do Lucas tomba. Curtou o vídeo rapidinho e apagou o comentário porque o menino caiu. Muito sonsa essa linha risos. Eu eita e fui lá olhar, gente. Realmente, nessa minutagem, o carro parece que dá uma tombada. Não consegue segurar, mas ela corta. Corta e parece que realmente, tatinha da criança, levou um tombinho básico, né? Isso ela não mostra, né, Brasil? Passada, engomada, tatinha, gente. Esse foi do penúltimo vídeo. Agora vamos para o último, que ela está decepcionada. Porque comprou o conjunto do Lucas para o adversário dele. Também para a festa de São João. E só veio a camisa. Diz ela que pegou 140 reais. E ela comprou uma camisa quase igual por 14 reais. Pois ela vai devolver a blusa, né? Que não veio com a calça. A calça, ela vai ter que arranjar, não é mesmo? Então, vai mandar de volta. Pedi o reembolso. E comprou uma nova. E a botinha chegou. Sentiu a botinha até bonitinha. Chegou a botinha do Lucas. E ela está possessa da vida, viu? Está triste, triste, triste. Porque queria amor quando a gente queria colocar no Lucas. Pois é. Gente, compra na internet. Tem esses dilemas, né? Às vezes acontece um pepino desse que não vem o que a gente pede passando. Também falou se está na dúvida de cortar o cabelo do Lucas. De não cortar o cabelo do Lucas. Né, gente? Porque está bem grandinho o cabelinho. E ela está nesse dilema. Corta ou não corta? E o restante do vídeo foi só ela trocando o Lucas. O Lucas brincando lá. Fofinho, maravilhoso, gostoso. E disse que ele também o resfriadinho. Novidade seria se ele não estivesse resfriadinho, né, querida? Pois é, gente. Mais nesse tempo, né? Pois é, e ela tem todo o cuidado só que não, né, Pepe? Passada engomada. E bora terminar com o Oshemaster. Que a doguinha está aprontando com o Oshemaster. É, eu acho há pouco. Eu acho há pouco. Esse povo arranja filho. Pensa que filho é boneco. Pensa que animal é boneco. Olha o que ela já soltou no Instagram. Já comeu toda a coleira. Duas sandálias. A fonte da TV. Cabeça explodindo. E carinha assim, gente. Aí depois, né, pra fingir que não está reclamando. Colocou uns coraçãozinhos lá, banditra. Coisa assim, gente. Coisa assim, né? Pois é. É, gente. Eu acho que a doguinha não vai durar muito com o Oshemaster, não, hein? Tá tendo prejuízo, Oshemaster? É? Tá bom, né? Primeiro reclamou que a doguinha cagou tudo. Quarto dela cagou, me sopa. Estititutou. Agora tá comendo tudo que vem pela frente. Papato, filha. Papato. O que eu sei que eu te falo é Atura ou surta, bebê. Eu quero é mais. Eu gosto é assim. Passagem comanda. Então é isso, Tichuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, não faça também aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.